Sabia que a queda era grande, mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Quando segurei sua mão Você soltou a minha, ainda me empurrou do penhasco E te dizer te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante Botar o nosso amor numa estante Eu tive que desaprender A gostar tanto de você Por que cê faz assim? Não fala assim de mim E eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir meu caminho agora E eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir meu caminho agora Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Eu não sinto raiva, eu não sinto nada além do que você já sabe Pior é que cê sabe bem, meu bem O tanto que eu tentei Eu não sinto raiva, eu não sinto raiva, não sinto nada além do que você já sabe Pior é que você já sabe bem, meu bem O tanto que eu tentei Eu tive que desaprender Eu gosto tanto de você Por que cê faz assim? Não fala assim de mim E eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Não fingi que não viveu toda a nossa história Oi, Luísa, boa noite Bem-vinda Boa noite Conta pra gente como é ser cantora no Brasil Como é ser cantora no Brasil? Ah, é uma honra, né? É muito incrível, carinho de todo mundo E é isso